Fala pessoal, estamos aqui com o Rademar, ele que é um parceiro da minha casa financiada, ele que entrou aí também pelo MCF Digital, lá com a Lara, com o Grimaldo, e começou a produzir seu material audiovisual, ele que vem de vários empreendimentos, ele empreende aí com outros setores também, está focando agora no mercado imobiliário. Eu queria ouvir um pouquinho o Rademar, primeiro, como foi essa experiência lá, o que é que vocês fizeram, como foi lá em Maricá, você gravou lá com o Lara, então me fala um pouquinho como foi e o que é que você vê se isso é relevante hoje para a tua empresa, esse posicionamento aí digital. Legal, Diego, primeiro te agradecer pela parceria, começando com muito sucesso, espero que a gente fique aí anos e anos juntos, e, de fato, tenho um abraço para a audiência aí, de fato é de suma importância, como você falou, eu tenho atuo em outras áreas, desde alimentação e agora construção, eu estou de frente dos sócios nesse empreendimento, temos também uma empresa de marketing digital, e aí fica a dica, eu tenho uma empresa de marketing digital, mas por que eu resolvi fazer com o MCF Growth? porque eles já têm o know-how do modelo, eles já conhecem o produto, até eu conhecer o produto, até eu desenvolver uma técnica para falar sobre isso, eu já uso a experiência da equipe do MCF para fazer isso mais rápido, então eu já tenho essa questão aí. como foi lá? Vocês fizeram foto, vídeo, anúncio, o que é que foi feito lá com o pessoal? Então, o legal é que você já vai no ponto, a gente que já entra cru, a maioria aí que estiver com dúvida, pode ir sem medo, que você tem toda a orientação, os textos já estão prontos, você pode usar sem medo, tem o telecomptor, para quem não conhece o PP, aquela colinha que fica ali, você fica olhando para a câmera, e a Lara, que me auxiliou, nos auxiliou, os outros construtores que estiveram lá também gravando, é assim, super tranquilo, ela te deixa aqui, te deixa bem à vontade, é num ambiente favorável que é a obra, tem que passar a verdade, é isso que o Diego vem acompanhando há algum tempo, sempre é passar a verdade, a verdade vende, não tem outra palavra, é você passar a sua experiência. Show de bola, oura, Alemã, a gente falou aí sobre vídeos, mas algo também que é relevante, a gente falou sobre vídeo e anúncio, mas as imagens, foto, tu vem de outros negócios, então com certeza, tu já deve ter observado o quanto isso é relevante, para fechar negócios, na postura com o cliente, até na tua própria foto do teu perfil, tu está lá de blazer, então assim, tu já tem uma experiência em outros negócios, isso acaba somando dentro do mercado imobiliário, mas para a galera que está começando agora, e não tem tanto essa cabeça, ou está ainda naquela perspectiva de engenheiro, pô, não, eu tenho que estar de bota, calça jeans, o que é que tu poderia trazer para essa pessoa em relação à imagem, tanto no mundo físico, a importância de você estar bem composto, mas também essa imagem que acaba reverberando no digital, tendo boas fotos, um bom portfólio. Bom, eu sempre falo, eu parto do princípio do seguinte, porque a gente é o que a gente acredita que é, então a gente tem que ser o que a gente acredita que somos, então a pessoa primeiro já tem que acordar com esse sentimento de vencedor, deixar que ela esquece as contas, todo mundo tem conta, todo mundo tem problema, todo mundo for o pé num prego, todo mundo é igual, a dor é a mesma para todo mundo, às vezes o momento de um e de outro está diferente, aí você acha que o outro está melhor e ele está fazendo porque tem dinheiro, não, absolutamente não, isso é totalmente mentira e relevante, você tem que fazer com os teus recursos, e o teu recurso é, todo mundo tem um celular, não importa a marca nem modelo, tem uma câmera, é pegar e fazer, agora, a vestimenta, o comportamento, ele tem que ser tanto na vida particular, quanto na mídia social, porque a mídia social, na verdade, é uma grande vitrine, né, a gente sonhava quando criança, pelo menos eu, de participar de algum programa da Globo, que era o único canal que a gente assistia, o SBT, que era do Silvio Santos, Domingo no Parque, quem foi criança não sonhou em Domingo no Parque, então hoje a gente está no Domingo no Parque, a gente é visto aí, as pessoas podem até não comentar, não deixar um comentário, nem curtir a sua foto, mas tem milhares de pessoas indo lá ver, e se você diz que é construtor, que quer vender um produto que tem um valor agregado alto, né, e você está de bermuda, enchendo a cara na praia, totalmente não condiz com a tua realidade, então, com certeza o cliente vai olhar o teu perfil, vai procurar um outro, e tomara que esbarre no meu, que vai comprar comigo, então, é sutilezas que você tem que perceber e fazer, né, a nossa imagem realmente é tudo, e, assim, comportamento, é procurar sempre se aprimorar, não tem essa questão de ter pouco dinheiro ou muito dinheiro, se aprimorar sempre, a gente pode ler um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, aprender um pouco mais sobre marketing digital, a empresa é totalmente favorável, toda vez que eu mandei o recado para alguém da equipe da MCF, foi atendido prontamente, tiraram minhas dúvidas, então, não há desculpa, qualquer coisa também me dispõe a ajudar, pode me chamar também aí, fazendo minha propaganda, mas não vou cobrar não, tá, gente, fique tranquilo, eu acho que, esse é um sentimento também que é, relevante, que você observa, de pessoas que vêm de outras áreas, e que às vezes você não vai observar dentro do mercado da construção, por exemplo, você que já fez outros negócios, você sabe, o como, o quanto você cresce, ajudando e fazendo, e ajudando as outras pessoas a fazerem negócio com você, quando você fala do mercado de construção, tu vai observar, principalmente do pequeno e do médio construtor, ele tem um sentimento onde todo mundo é concorrente dele, todo mundo está se matando, e isso se dá muito, quando não existia essa questão tão disseminada do crédito, onde existia uma carteira de clientes muito pequena, de pessoas que realmente tinham dinheiro à vista para fazer aquele empreendimento, quando você fala de crédito, e aí você abre essa carteira para praticamente, qualquer pessoa dentro de um nicho de mercado, óbvio, poder contratar ali com você, você já observa de uma forma distinta, e você vai ter isso de maneira similar, no alto padrão, nas grandes incorporadoras, você não vai ver seu Eli Horne, brigando com o nome do MRV, os caras são todos amigos, sentam juntos, saem juntos, então, algo que é muito comum, daquelas pessoas que têm sucesso, é, elas sempre estão ajudando, e fazendo negócio com outras pessoas, por isso que a gente também fala, pessoal, esse ecossistema, esse networking, o Fad Rademar ter ido lá, e ter conhecido mais 3, 4 construtores, a gente vai ter um evento lá em São Paulo, em março, vai ter mais 100 pessoas, se faz muitos negócios, entre pessoas, então, não adianta você querer empreender no mercado, e você querer ser um bicho do mato, não, não vou falar com ninguém, não vou fazer negócio com ninguém, não vou fazer parceria com ninguém, você não vai conseguir prosperar, o que é que tu notou em relação a isso também Rademar, imagino que tu chegou lá, tinha gente que já era do mercado, tinha gente que não era do mercado, como é que foi essa troca de experiências? Então, fica mais uma dica aí Diego, as pessoas têm que perguntar, tem medo? Vai com medo mesmo, as pessoas adoram, tem uma coisa que eu percebi, que eu percebo até hoje, que as pessoas meio que fazem um distanciamento do Diego, da Lara, que está ali na TV, que está ali no vídeo, e fica, quando chega perto, fica com medo de perguntar, não gente, a gente está doido para indicar, para ensinar, o Diego tem certeza que ele vai passar o dia inteiro, e ir conversando sobre obra, sobre o MCF, agora, se não perguntar, não te tira dúvida, chegando lá, a primeira coisa que eu fiz, foi me apresentar para os outros construtores, perguntar qual era a área deles, se a gente podia fazer negócios juntos, e não tive surpresa nenhuma, de ser bem recebido, falar, claro, se precisar, até de mão de obra, a gente indica, material, a gente pode comprar junto, se tiver, duas, três obras, a gente compra em mais quantidade, ganha mais no crédito, na compra, no desconto, enfim, é só ter vantagem, e tirar dúvida, sempre, se tiver alguma oportunidade, eu, por exemplo, sempre pergunto, e incentivo, que às vezes também, Diego, eu estou ao lado de pessoas que eu vejo que estão ali meio, meio reticentes, eu já abraço, já trago para perto de mim, e perguntar se está com dúvida, tem que ter alguma coisa para tirar, e nem sou da área, justamente para poder ajudar, a gente tem que dar a mão, infelizmente, o mundo está muito estranho, e a gente tem que fazer a diferença, não só ganhar dinheiro, a gente tem que seguir a diferença no mundo, a gente tem aí as lives das segundas-feiras com o Diego, eu sei que o assunto não é esse, mas, assim, é uma coisa que fortalece, a gente tem que estar fortalecido em todas as áreas, e falar de Deus é sempre bom. Show de bola, eu acredito que, o pessoal que tem dúvida, enquanto a empreender com a gente, o cara tem que entender, que o crédito é a primeira etapa, de algo muito maior que vai ser feito, você está constituindo uma empresa, um negócio, um negócio é constituído de diversas áreas, é material, é projeto, é mão de obra, são outras pessoas, então Rademar, ele está ali na região de Niterói, Maricá, para aqueles também que queiram entrar em contato, saibam que tem um braço amigo aí, para a galera do Minha Casa Financiada, que está acompanhando, depois você me manda o Instagram da tua construtora, vou deixar aqui abaixo, para a galera também estar seguindo, e para você que é do Minha Casa Financiada, está pensando se faz o MCF digital, ou você que já é do Minha Casa Financiada, e está pensando se vale a pena dar esse próximo passo, eu diria para você, pessoal, o valor investido, o custo que a gente tem, é muito barato, porque a gente traz ali, a gente só faz isso, a gente não atende outro tipo de cliente, que vai acabar nos desgastando, e pensando, e planejando, então a gente consegue ter um custo mais barato, para você que é parceiro do Minha Casa Financiada, e que otimiza a sua vida, foto, vídeo, anúncio, tráfego pago, vocês sabem, que a exaustão, a repetição, ela te leva à perfeição, então no momento que a gente só faz isso, a gente só capta cliente para construtor, a gente só faz material de construtora, você chega ali, você nota que, é um processo fluido, já sabe como fazer as fotos, os vídeos, o texto, já tem o teleprompter, já tem o anúncio, já tem o público, tipo assim, e cada vez mais, você vai afinando as engrenagens, é, por exemplo, você vai construir casa em Maricá, de 150 metros, você já vai saber, quem é o corretor que vende, o município, o despachante, a prefeitura, o fiscal, aí tu está ali, tudo rodando perfeito, o cara diz, não, mas vamos agora fazer na barra, uma de 400 metros, tu sabe saber fazer, sabe, mas assim, quem é o despachante, quem é a prefeitura, quem é o fiscal, com quem eu vou falar, tudo isso acaba retardando esse processo, não que seja melhor ou pior, mas o ponto é, quando você está próximo de quem faz isso com excelência, você tende a ter melhores resultados, e são argumentos que eu trago aqui também, para que você possa replicar isso, para o seu cliente, está lá, Rademar em Maricá, ele está, bicho, eu só construo aqui, eu sou especialista aqui nessa região, para que nada é que vai falar com o cara, que está lá na casa de chapéu, esse cara não vai saber, ele não conhece, ele vai chegar aqui, teu projeto não vai aprovar, vai demorar, então a gente tem que saber, se vender, a gente tem que saber também, os nossos argumentos, saber as nossas armas, eu noto que às vezes, a gente vive no mundo aí, Rademar, que o pessoal fica, não, por que a ética, eu acho que o pessoal confunde as coisas, o que é ética, o que é venda, sabe, e a gente tem que trazer a verdade para as pessoas, isso que eu estou dizendo, é a base absoluta verdade, é a mesma coisa, Rademar dizer, bicho, se você fosse construir na barra, eu também não saberia fazer direito, porque lá, eu nem sei como é que chega, mas aqui eu sei, aqui eu tomo conta, aqui eu conheço, Zé Fulano, já saiu, já fiz, conheço o Vinícius, Vinícius é parceiro meu, Vinícius já fez 30 casos aqui dentro, não sei o que, então assim, você precisa se posicionar, até porque se você não fizer, ninguém fará por você, mas obrigado Rademar pelo teu tempo também, me esquecendo só de um detalhe, diz aí, tem só um detalhe, a gente ainda conta com assessoria, o técnico, assessoria técnica, com a pessoa que vai fechar ainda, depois desse trabalho todo de captação do cliente, as dúvidas ainda são tiradas, são filtradas, pela assessoria. Para que o pessoal já chegue a um lead mais qualificado, porque o pessoal vai observar que, todo o processo de venda é assim, e também é muita ingenuidade você achar que não é, vou fazer um anúncio, todos os clientes vão comprar? Não, em nada, se você inventar isso, você está milionário, milionário não, bilionário, tudo o que você fizer, vai ser um processo de venda. Então, o que a gente observou também? O cara que está começando, em qualquer área, você parou a pensar, você fica, será que esse cliente é bom ou não é? Aí você está querendo ajudar, aí você já perde um tempão no telefone com o cara, uma hora e meia, falando com o cara ali, sendo que aquele cara não tem um perfil, não é o perfil que você está em busca. Então, quando você tem uma pessoa mais experiente, ela já vai no fio da meada. Amigo, tem terreno ou não tem? Está pagando ou não está? Como é que está a tua renda? Ela já vai fazendo algumas perguntas, filtro, que ela já te diz, olha, Ademar, João, Grimaldo, esse cara, ele tem um perfil legal. Fala com esse cara, não perde tempo com esses outros 20, que esses caras aqui, bicho, não dá. E ainda te qualifica, esse cara tem terreno, então, ele é um cliente que, você já precisa acelerar, esse é um cliente mais quente, ele já tem um terreno, já está querendo projeto, é uma coisa. Esse cara já pagou uma entrada no terreno, mas ainda está se decidindo, já é outro. Esse cara tem crédito, mas não tem terreno. Então, cada um também, vai ter um nível, uma hierarquia, entre os clientes, aquele que eu preciso acelerar mais, aquele que está mais em stand-by. Até porque o pessoal tem que entender também, Rademar, que a gente não vende camisa, a gente não vende uma commodity. Tu vende um serviço, que às vezes a pessoa quer contratar hoje, às vezes a pessoa quer contratar daqui a seis meses, às vezes tu vai ter um cara daqui a um ano, tu vai ter cliente, bicho, que tu vai passar um ano com o cara, negociando o terreno, fazendo um projeto, para construir no outro ano, e ele não está com raiva não, é o time dele, é a vida dele. Para ele é muito relevante, aquele tempo, aquela maturação, aquele pensamento. Então, assim, tu sabe, é negócio, tem vários tipos de clientes, então você precisa também se munir em ter clientes distintos na sua carteira. Tem investidores, que são mais pragmáticos, são mais objetivos, pay buff, tem os clientes finais, que você já não ganha tanto, mas você tem uma certa estabilidade, você não vai ter ali risco, você vai, você vai o quê? Você vai ponderando ali a sua carteira, você vai ter mais risco e menos risco, mais risco e menos risco. E é assim que se faz o negócio, é a diversificação, não é colocar todos os ovos num lugar só. Mas, é isso. Obrigado, Rademar, pelo teu tempo, pessoal também que acompanhou, eu vou deixar o link aqui abaixo da consultoria da Lara, você entra, você fala com ela, você tira todas as suas dúvidas com a Lara, confirma a sua vaga com ela, e obrigado aí pelo teu tempo, Rademar. Então, está saindo comigo, meu irmão, estamos juntos. dia 9 a gente se fala lá em São Paulo. Está certo, abração. Valeu. Tchau. Tchau.